Hoje dia 10, quarta-feirona, mais um vídeo para você aqui da cidade de Lajeiro. Vamos mostrar o que tem de riqueza, vamos mostrar as delícias aqui deste lugar. Aonde você fica com água na boca, aonde você fica com vontade de ir no mercado comprar as delícias que vocês vão ver aqui, pessoal. Hoje nós estamos juntos, né Samuel? Estamos juntos para trazer mais uma feira para você, para trazer mais uma cidade com tanta fartura como é essa cidade de Lajeiro. Agora vai ter muita coisa boa, vamos mostrar as delícias que tem aqui. Estamos aqui com o apoio do nosso amigo André. Gil e André do Caldo de Cano. Gil é lá da pizzaria, é tudo de lanche, a nossa apoia é tudo de lanche, é para ir. Só das delícias. Só delícias, por isso, o vídeo das delícias, o apoio de delícias. Gil lá da pizzaria vende pizza e André do Caldo de Cano com aquele flashback, que o caldo tem o maior prazer de comer. Quem quiser comer, aonde é o flashback? Já, lá em Belém de Maria, só que em Batateira, no distrito de Belém de Maria, na pé 121, quilômetro 21. Pense no lanche gostoso, nunca vi um lanche gostoso como aquele não. Bora comer o caldo de cano com o flashback. Isso, e também o nosso amigo Gil com as suas delícias, com as suas pizzas com sabor nordestino ali em Jacareí, Pernambuco, São Paulo, rapaz. Gente, aqui praticamente é a feira da banana, vamos passar, vamos comprar pastel? Bora lá. Vamos comprar pastel de feira hoje, vocês viram aí no último vídeo, pessoal, que a gente comprou 50 bananas por 1 real. É tanta banana, pai, que nós tivemos que deixar no banco para fazer o vídeo. Isso, tanta banana que nós deixou. Banana, nós vamos comer banana de fazer lama. Eita, rapaz. Olha aí, gente, aqui é a feira da banana, aqui muitas pessoas pediam, Xavier, grava a feira da banana, Xavier. E aqui nós estamos para atender a vocês, vamos mostrar os bolos, isso, quebra-queixo. Vai ter muita delícia aqui no nosso vídeo, tá certo? Confere junto conosco, já vai compartilhando. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que está colaborando, muito obrigado. A gente não pede, mas muita gente está pedindo, Xavier, bota o pix aí, Xavier. E é um imenso prazer ter a sua ajuda, a sua colaboração. Muito obrigado mesmo, você que colaborou com sua pequena quantia que se torna algo grande para nós. É muita satisfação ter o seu apoio, tá certo? Vai estar aí, se você quiser, né, nos ajudar, vamos sempre estar colocando aí no primeiro comentário aí a possibilidade de você estar ajudando o nosso canal. Queremos agradecer aos membros, um abraço especial para você que é membro do nosso canal. Se você ainda não é membro, aperta aí, rapaz. E se você já membro aí do nosso canal, vamos começar a mostrar as delícias por aqui, gente. Olha, caju. Tá contando uma bandejinha de caju dessa, bom dia? R$3,00. R$3,00, ó. R$3,00, gente. Uma bandejinha de caju. O pacote de laranja? R$2,00. R$2,00. Maçã? R$2,00. R$2,00. Tudo de R$2,00. Faz R$3,00. E ainda faz R$3,00 por R$5,00. Olha, rapaz, olha o banco aqui. Para você vir visitar aqui o nosso Nordeste. Olha, olha aqui, o pessoal aqui. Obrigado, viu? Boa feira aí para vocês. Olha, rapaz. Carrada de melancia aqui passando. Olha, carroça, carroça. E aqui tem banana. R$1,00 a 12 aqui, rapaz. R$1,00 a 12 aqui, rapaz. E essa tuha? R$2,00 na tuha. R$2,00. Vem quantas palmas de banana aqui por R$2,00? R$2,00 por R$2,00. R$4,00 palmas. R$4,00 palmas por R$2,00. Olha, uma amiga aqui, olha. R$4,00 palmas por R$2,00. Por R$2,00. Beleza. R$1,00 é R$2,00. R$3,00 é R$5,00. Obrigado. E ainda faz R$3,00 para R$4,00 por R$5,00? R$3,00 por R$5,00. Rapaz. R$2,00, R$3,00 é R$5,00. Olha aí, vai levar R$12,00 palmas de banana. R$12,00 palmas de banana por R$5,00. Olha aí. O maior nome do amigo da promoção? É Ailton. Seu Ailton. Vamos usar a banana. Tamo junto, seu Ailton. Boa feira para você, está certo? Obrigado. Acompanha nós. Vai ter muita curiosidade no nosso vídeo. Como sempre, rapaz. Vai levar R$1,00 por R$1,00. E vamos estar em breve na Feira do Queijo e Cachoeirinha, rapaz. Eu gostei demais daquela feira, viu? E gostei demais do incentivo de vocês. Olha que manga bonita, gente. Olha. Isso aqui. A gente está aqui no Nordeste. Pega quatro, cinco bananas dessas. Com uma bacia de água. Senta debaixo de um pé de pau. E tome a chupar banana. Chupar manga. Eu comprei tanta banana que eu estou confundindo. Eu já vi tanta banana ali que eu estou confundindo. Banana. É mesmo que açúcar. Olha, olha, olha. Está quanto uma manga dessa, patrão? R$3,50 o quilo. É no quilo, né? É. R$3,50 o quilo, olha. Tem a manga espada. A manga rosa. Olha. É tudo R$3,50 o quilo? Está distinto. R$3,50 o quilo. R$3,50 o quilo. R$3,50 o quilo aqui. A manga espada, olha. Olha. Obrigado, viu? Boa feira para vocês, está certo? Olha aqui a vendedora abençoada. Aqui é mais distante do centro, mas ainda é movimentado do sol. Realmente aqui é um pouco distante lá do açougue, né? Mas é bem movimentado aqui, viu? Rapaz, será que a gente vai ser bem atendido lá no pastel, rapaz? Vamos lá, comprar um pastelzinho. Falou em pastel, eu ia me engasgando aqui. Já está pensando em comer o pastel, pai? Já estou pensando em comer o pastel. A nossa família, Xavier, tem um imenso prazer de ter cada um de vocês aqui inscrito no nosso canal. Você que segue nós, né? Muitos idosos. Se sinta abraçado. Você que está aí com o olho na tela, que não deixa de nos assistir, né? Muitas pessoas gostam de assistir os nossos vídeos, almoçando, jantando, porque fica com vontade de comer. Realmente, a vontade é muito grande de comer as delícias. O nosso sapo que ele assiste não é comendo, né? Isso. Porque quando eles veem uma coisa boa, eles metam a colar no prato e dando na boca para você não quer as contadas. Nossa, é isso. Aqui é assim, ó. Tem gente que vai fazer assim, ó. Vai comprar uma carrada de melancia assim para levar para casa. Aí, ó. E aqui, pessoal. Olha as delícias aqui. Essa aqui é a barraca da delícia mesmo, viu? É a barraca da delícia. Olha. Você tem reconhecido. O pessoal não tem o seu direito. Pronto. É o Edilson. O perigoso da papiola. Seu Edilson. Seu Edilson, pronto. O perigoso da tapioca. É ele mesmo. É o rei da tapioca. Exatamente. Eita. O bonitão da tapioca também. Pronto. É esse mesmo. Acertou? Olha. Olha aqui, rapaz. Está acontecendo. Pé de moleque, pessoal. Na palha da bananeira, rapaz. Esse é o tradicional, viu? Tradicional. Feito na pedra. Ó. É de quanto? Esse aí é três reais. Três reais. Dois só paga cinco. Levando dois, paga cinco. O bolinho. Esse é o bolo de? Esse é o mandioca puro. De mandioca puro, ó. Cinco conto de rei. Chega, faz vergonha, dizer o preço. Chega que está douradinho. Cinco reais. Cinco conto de rei. É. Aí sim. Cinco conto de rei. Cinco conto de rei. Lega, faz vergonha, dizer o preço. Ó, e o beiju? Um conto de rei. Um conto de rei. Nossa, como é que é? Tem que ter rico ali, ó. Tem coco ali, ó. Rapaz. Prazer imenso, viu? Mostrar aí. Vamos voltar lá em queimada, mais uma vez. Valeu. Tchau, senhora. Olha aí, chegou aqui uma senhora para comprar aqui um pezinho de moleque. Para tomar com um cafezinho. E aí, abençoado? Manda a paz lá para o irmão, viu? Estamos sempre... E é, rapaz. Prazer, viu? Obrigado. Olha os inscritos aqui, chegando aqui junto conosco. Como é seu nome? Oi. Aparecida, nossa seguidora. Uma satisfação imensa, Aparecida. Boa feira para vocês, viu? E o nosso irmão da banana. Olha aí. Vamos dar paz lá para o irmão Edson, viu? Amém. Tá certo? Amém. Oi, banana barata. Tá de quanto aqui a banana? Um real. Um real a palma, ó. Que palma de banana bonita, pessoal. Por um real. R$ 1,52. R$ 1,50. Coisinha mais, melhor. E de dois reais. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu. Ó. Ó. Olha o rapaz do quiabo ali, ó. Quanto é o quiabo? R$ 4,00. Todo novinho, ó. R$ 4,00 o quilo. R$ 4,00. R$ 4,00. Todo novinho. Todo novinho. Valeu, amigo. Valeu. R$ 4,00 o quiabo. R$ 4,00, R$ 4,00. R$ 4,00. Açoaba. Alegrim. Fernando do Tato. Marcela Galega. Esqueira Santa. Casca Sagrada. Itapão Guaraná do Amazonas. E contei a baba de timão e a seiva do Jatobá. É só R$ 10,00. Olha o pirulitão, aqui. Dá para você lamber ele a tarde todinho aqui, ó. Estamos aqui para ali atender. Carro da delícia aqui do seu Zé. Tem até o rosáriozinho de pouco aqui, ó. Esse é tradicional, antigo, né, seu Zé? Rapadura. Dá quanto é uma rapadura dessa? Cadê quanto? Quanto é? R$3,00, ó. Obrigado, viu? Essa pipoca aqui, ó. Também é uma pigona, viu? Essa garrafada, ela é indicada no tratamento de pessoas que têm comédiazia, pessoas que têm gastrite... Essa garrafada é boa, hein? Não, garrafada, ela é cabacadinha, hein? Ó, pessoal, aqui tem uma barraquinha do churro, que é uma delícia, nossa, do Nordeste, ó. Olha que churro bonito. Tá de quanto churro? R$2,00. R$2,00. Como é o nome da senhora? É Neide. Dona Neide do churro, ó. R$2,00. Toda quarta-feira só tá aqui, é? Toda quarta-feira. Parabéns, viu? Obrigado aí pela participação, tá certo? Olha o churro bonito. Vamos passar lá no setor do pastel, vamos passar no bolo, queijo também, para vocês ver lá os preços, né? A gente mostra e pergunta, passa a informação para você aqui em primeira mão, tá certo? Olha que caju, ó que maçã bonita, ó. Olha esse caju. Ó. Bom dia. Tá quanto caju? R$8,00 por R$2,00. R$8,00 por R$2,00, é? R$8,00 por R$5,00 e R$6,00 por R$5,00. Ah, R$8,00 por R$5,00 e R$6,00 por R$5,00. Olha a unidade, pessoal. Obrigado, boa feira. Olha, pessoal, a feira aqui, ela é diferente das outras que a gente tem filmada aqui. Ela é vários bancos assim, né? De filejado. Quase não consigo falar para vocês. Ó, ó quanta castanha. De R$10,00 e R$5,00. De R$10,00 e R$5,00. Isso faz parte das nossas delícias aqui do Nordeste, rapaz. Olha aí, ó. Obrigado, meu amigo. Olha que é quiaba, a brobinha. Ó, e que bacia de... De machixe aqui, gente. Olha. E a abençoada está aqui junto conosco. A Andarilha está aqui de volta. A vida da Xavier, que é uma na feira de Lajeiro. Quero mandar um alô para meus amigos, né? Da Maracá, Motoclube, Recife, Maradona, Maceió. Esqueça não. E todos meus amigos, né? Porque se eu for lembrar de todos, não tem um na mente. Né? É. E quando for, a semana que vem, está tendo uma no feste de Jusceli, Garaúi, né? Isso. Para a gente se encontrar, bater aquele papo com todos os irmãos, né? E o bom é isso, né, Xavier? Maravilha. Ele aqui, ó, é, filmando a feira de Lajeiro. E muita gente tem me curtindo aí no Facebook. Passa. O pessoal de São Paulo. Passa o seu Facebook. É, meu Facebook, o número é 99-900-642. Dois. Esse é o do... É, tu faz o contato, como o Facebook. Ah, o WhatsApp. É. Olha aí, DDD. DDD não sei não. E aqui nós estamos vendendo as coisas boas. Tomate. Ó. Dois pacotas e cinco. Dois pacotas e maracujá e cinco. Isso. Estamos aí. Beleza. Olha, até daquele que chegou, viu? É verdade. Quando eu vi. Beleza. Procurando a arilha no ar solto e pronto. É, já é bom. Dois pacotas e o povo estava perguntando do Instagram, não foi? Sim. O povo estava perguntando pro Instagram e eu criei. Eu falei, quando eu ganhar um celular novo, vou ver esse negócio. Esse negócio de estragado. Aí eu criei. Não sei se é aguilé. É Samuel Underline Xavier Underline 25. Pra quem não sabe o que é Underline. Underline é uma letrinha. Uma letrinha embaixo que eu digo não. Pesquisa lá e segue. Com certeza quem tem o Instagram sabe, né? Pesquisa lá. Porque agora o personal é Xavier. E o teu canal? O meu canal. Eu vou feitar no chat. Eu vou deixar no chat. E também quem pedir nos comentários, eu deixo aqui nos comentários. Vou deixar na descrição. Vai deixar na descrição. Soca lá, você vai entrando no canal. Beleza. Olha. Estou esquecendo de perguntar o machixe. Machixe a 4 reais o quilo. 4 reais o quilo. E a bobinha? 3 por 5. 3 por 5. Olha aqui. Filma aí esse rapaz aí da castanha. Boa e maravilhosa. Já perguntei a ele. Tem que dizer... Olha a castanha, seu Zé. Olha a castanha, dona Maria. Porque a propaganda é a alma do negócio, não é isso? Valeu. Gente. Arroz ceia aqui é para 25 reais. Olha o movimento aqui do pessoal. É importante dizer que Lagedo é localizado próximo à Cidade das Flores, que é Garaiuns. Cidade também do Festival de Inverno Garaiuns. Aqui bem próximo, né? Garaiuns, Jupi, Jucatê, Calçado. Um abraço para todos vocês, conterrâneos dessa cidade. É próximo à Cachoeirinha também. Tá certo? São Bento do Uno. Um abraço para meu amigo Lula de São Bento, que está ali em Alagoas, sempre nos acompanhando. Está sempre nos incentivando, né? Muito obrigado, viu, pelo incentivo. No YouTube. No YouTube? É. Toma um cartãozinho para nos assistir? Tá bom. Tá bom, tá bom. Beleza. Muito obrigado. Eita, rapaz. É complicado. Aqui, viu? Aqui está apertado, aqui. Mas vamos registrando aqui para você. O horário são 8 horas e 31 minutos desta manhã de quarta-feira. Essa feira é realizada todas as quartas-feiras aqui no centro de Lagedo, tá certo? Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. É 1 em 53 por 4, viu? É promoção na loja. Tá quanto alface? É 1 real, rapaz. 1 real, rapaz. Como é teu nome? Matheus Henrique. Matheus Henrique. Valeu, Matheus. Valeu. Valeu. É 5 maçã por 2, 5 é 2. Essa chamada é inconfundível. É inconfundível. Olha o outro, olha o outro, ó. 5 maçã por 2, 5 maçã por 2, 5 é 2. 5 real uma docinha, 5 real. É 8 caju é 5, 8 caju é 5, 8 caju é 5, 8 caju é 5. Aí sim, viu? É 5 real um quilo de uva, 5 real um quilo, 5. Esses amigos aqui tem promoção demais, viu? A concorrência... Eu tô observando que a concorrência não gosta do grito, não. É 5 real um quilo de uva. Fica desesperada, né? Fica desesperada, quero me abaixar o preto. Eita, vem pra uva mel, vem pra uva mel, vem pra uva mel, vem pra uva mel. É 8 caju por 5, 8 é 5. Valeu. Vamos chegar, pessoal, agora lá na barraca do pastel. É um menino carregando preto, olha. Eita, rapaz. Já carreguei também preto, viu? Olha aí, ó. É, foi mesmo, foi Samuel, eu peguei Samuel no Faga, comendo. Enchendo o busto na barraca do pastel, rapaz. Vocês viram aí, nas histórias, não foi, rapaz? Três mangas por dois reais. Três mangas por dois reais. Três mangas por dois, com o nosso amigo. Olha aqui pessoal, o pastelzinho aqui Aí sim, viu Bom dia Tudo bom? Hoje eu vim comprar pastel, viu Vim comprar pastel hoje, pessoal Olha, está quanto o pastel? R$ 3,00, né R$ 3,00, pessoal Coloque Quatro pastéis para mim Eita, de carne Olha, olha Você vai Se deliciar aqui, pessoal Já está se deliciando Fica com água na boca? Aí sim, viu São completo Enquanto isso, pessoal Vocês vão Olha ali Já está no olho lá Quentinho, quentinho, né É a Gabi Gabi, Adriana Tem um nome aí na fada, né Adriana? Olha aí É bom que já faz propaganda, né Olha aqui, gente Ela vai Olha aqui, pessoal Já está no olho aqui Aí sim, viu Olha aí É Dalva Gabi Adriana e É duas Adriana É duas Adriana, rapaz E o senhor Tem um caldinho de cana também, né rapaz? É o caldo de cana do ratinho Do ratinho É Olha aí O patrão forte Feito na hora Feito na hora com caldo de cana É, exatamente É quanto o caldo de cana? Três reais Três reais, gente, ó Rapaz Três reais Pensa numa coisa boa E aí, ó Bem higienizadozinho Limpando na hora aí, ó E lá Estão preparando Nossos Nossos pastéis aí Manda um alô pra galerinha Que me siga no Facebook É Clemildinho Faz live Manda aí Alô pra galera Que também cura Pra toda a galera Viajeira De Fernando Todo esse canto Teu nome é Clemilda Sobral Clemilda Sobral Fala pra você também, chave Beleza Obrigado É o caminho do Facebook Faz live Dançando Isso mesmo Valeu É nóis É nóis Olha aqui, ó A gente vai Dando aquele giro Pra você E vamos encher o curso Daqui a pouco, né Já estamos preparando ali É só ver pra não pegar O noflaga não Que eu sei que vai estar gravando É, né Tá sendo se desprecar Algumas coisas Mas vai ser pra levar mesmo Vamos comer aqui, não Olha, gente Olha o pessoal Aí, passando Olha, até de bicicleta aqui Olha o seu Zé ali De bicicleta ali Rapaz, a gente Falta mostrar, né É As delícias dos bolos ali Daqui a pouco A gente vai mostrar Certo? E eu gostei dessa manga Também, viu Olha que manga Da última vez a gente Compramos manga também É... Olha, já está pronta aqui, ó Já está pronta, Samão Vou pôr 4 pastel por 12 reais Tá bom demais 4 pastel por 12 reais 12 reais lá em São Paulo É só 1 12 reais lá em outros lugares É só 1, hein Olha, deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Quais os sabores Queijo, carne, pizza, frango e queijo Beleza Beleza Obrigado, viu Boas vendas aí pra vocês Tchau Tchau, viu Foi um prazer Só tu mesmo, Samão Agora vamos seguir aqui É... Olha aí Compramos 4 pastéis, não foi? Olha o homem da vassoura aí, ó A vassoura é 6 e 13 reais o kit Quanto é uma vassoura dessa? 6 6 reais E o kit é 13 E o... Bom, tá bom o kit Por 13 reais Olha aí, ó Beleza, amigo? Deixa eu passar por aqui, gente Tá um pouco apertado aqui Olha aí, gente É... Agora, na gente Vamos mostrar Os bolos, né Sei que vocês estão É... Curiosos, loucos É pra ver o bolo aqui As delícias aqui Do nosso amigo aqui Abençoado, ó Aí é testado, viu Tudo bom, né Bora comer bolo Bora comer bolo Ó Lucinaldo Lucinaldo Lucinaldo, bolinho de milho Lucinaldo, tá de quanto? Tá de 2 reais Olha que milho Milho, mandioca Milho, mandioca Macaxeira Macaxeira 12 reais o quilo Aí sim, viu E tem o quebra-queixo, né Quebra-queixo Tá de quanto? Tá de 20 reais 20 reais o quilo Ó, ó Aí sim, viu Aí... Aí é testado mesmo Estamos às ordens Estamos juntos Beleza, valeu E o outro amigo Tá ali, ó Dando aquele... Luciano Estamos aqui no bolo Corta... Eita, Luciano Olha pra aí, rapaz Deixa eu comer, bolo Ó, isso aqui vai levando logo muito Já vai levando de muito, né Eita, rapaz Essa reunião vai ser boa, viu Vai ser boa Tá convidado Quem quiser ir Como é o teu nome? Quem quiser ir, tá convidado Como é teu nome? É Zé Eduardo Zé do Queijo Zé do Queijo Falando Zé do Queijo É, Zé Eduardo do Queijo Tem queijo É, isso Tá quanto queijo? Tá de 22 22 a barra, é? É Olha, essa barra completa Por 22, rapaz Coisa de qualidade Feito de leite de barra Feito de leite de barra É, moça bonita do vaga, viu Mas também não leva É, eu tô sorteiro Ih, é, rapaz É Tá sorteiro, mas demora Beleza, eu quero saber onde é Essa reunião Pra gente comer bolo com força lá Onde é essa reunião, Patronforte? A reunião vai ser boa, não vai? Só comida boa Como é o nome do senhor? Seu Luiz Beleza, seu Luiz Prazer, viu Olha o amigo Aí sim, viu Ó Tchau vocês Uma boa feira pra vocês, tá certo? Estamos sempre juntos aí na feira Eu perguntou pra ele Quantos litros de avelóis Tem esse queijo aí? Quantos o quê? Eu perguntou pra ele Quantos litros de avelóis Ele botou nesse queijo O leite de avelóis O leite de avelóis Com essa chica que tá aí, meu Só o avelóis que consegue tirar leite Outra coisa não É É o queijo do leite de avelóis Direto de Vagendo Vagendo pra Brasil Brasil e o mundo Como é teu nome? Meu nome é Salvador Seu Salvador Olha, esse queijo eu não vou salvar, né? Porque tá cheio de avelóis Ih, é, rapaz Tem jeito de negócio desse É conversa esse negócio aí É superstição dele, né? Diz que não é leite de vaca, não É leite de avelóis Mão nordestino tem cada coisa, né, rapaz Valeu, valeu, valeu Valeu, meu patrão Olha, gente Olha, pessoal Aqui a gente Dá continuidade aqui O nosso trabalho aqui, ó Olha, vá se deliciando, vá Vá se deliciando aqui, ó Ó, ó, ó Cocada com força, viu? Cocada de jaca Ó, ó Aí sim, viu? Ô, maravilha Bom dia Satisfação imensa, viu? Tá aqui Vocês participando aqui O abençoado sempre conosco É fornecedor também, pessoal Olha, se você quiser Cocada E amanhã você tá em? Cachoeirinha Cachoeirinha Eita, será que nós vamos ter coragem De ir lá na Feira do Queixo, Cachoeirinha? Tem que ter, né? Não, não, não O pessoal tá nos incentivando aqui Vamos ver se nós chegamos lá É, ó Olha aqui, gente, ó Tá de quanto aqui? R$ 2,00 R$ 2,00 E o quebra-queixo? Quebra-queixo é R$ 22,00 R$ 22,00 o quilo, gente, ó Pra revenda tem um precinho lá Pra revenda tem um precinho É só entrar em contato O número? R$ 992-3591 DDD R$ 87 R$ 87, fala com? Olha a minha, olha a minha E o Yuri E o Yuri É o Yuri que vai testar É a sua mãe, né? É a minha mãe Olha aí, a família completa aí, ó Sua avó Valeu, Yuri, olha Tamo junto, viu? Entra em contato aí com o Yuri, pessoal Você quer cocada de ótima qualidade Que é a cocada de jaca Cocada de Goiaba Cocada de leite Cocada de coco Coco queimado É muita delícia demais aqui Tchau Foi um prazer Amém Pessoal, vamos finalizar esse vídeo aqui Tudo bom? A caminha tá tão pesada que rasgou A caminha tá tão pesada que rasgou Eu tenho um carro que não tem freio Fala, Marinha Vamos seguindo aqui Olha a rapadura Bom dia Tá quanto a rapadura é dessa? R$3,00 R$3,00, ó E um pirulito desse Pra passar a tarde todinha Lembrando Lembrando Não tem como chupar não, né? R$2,00, ó R$2,00 um pirulito desse E a bolsinha assim? R$2,00 R$2,00 também Pode ter o rosado de coco também, ó R$2,00 Tá de quanto? R$2,00, R$3,00 por R$5,00 R$2,00, R$3,00 por R$5,00 Olha a amigona aqui Boa feira pra você, tá certo? Tchau Pessoal Vamos agradecendo a vocês Por estar nos acompanhando Por ter nos acompanhado até aqui Vocês viram aí as delícias? Rapaz, eu tô louco aqui Pra finalizar esse vídeo aqui Pra gente degustar aquele pastelzinho ali, viu? O pastelzinho é bom demais, viu? Aproveitar que ele tá quentinho, né? Só vai dar nóis lá no carro, viu? Vamos degustar o pastelzinho ali Aqui, essa parte aqui É a parte de... De roupas, né? Olha cada lindas roupas aqui, ó Vestido muito bonito aqui, ó Olha aí, ó O pessoal tá organizando ainda Não, acho que não, né? Uma hora dessa não tá organizando, não É 8h49min da manhã Eita, rapaz Olha que rede boa, ó Imagina só Debaixo de um pé de manga O pé de manga cheio de fruta E você... As mangas caindo por cima de vocês Nessa rede aqui, ó Deve ser muito bom demais, viu? Samuá, vamos finalizar, Samuá, esse vídeo Né? Vamos Finalizar mostrando pastel, né? E você ficou aí na vontade Ficou na vontade Se aposentou Lembrando, né? Que quem não viu o outro vídeo A gente comprando banana Compramos 50 banana Por um real Tem condição, né? Por um real Veja aí Foi o último vídeo que a gente postou Antes desse Samuá é metade de um em São Paulo Os abraços Foi tudo no outro vídeo Não foi, Samuá? Não tinha informações Quantos habitantes Cidade vizinha Eu fui lá Isso mesmo Eu fui lá Que Nós dissemos Até quantos quilômetros É daqui pra São Paulo Em linha reta Em linha reta Eu fui olhar o site depois E o pessoal Quero o caminho Mas não é linha reta E é, rapaz Pelo caminho é mais Porque tem as ruas Que é mais longe, né? Um pouquinho É mais longe Vamos agradecer, pessoal Muito obrigado Esse Samuá é uma resenha, né? Obrigado a vocês É Deixa aí o comentário de vocês Sábado Vai ter uma surpresa Sábado Mas antes A gente vai ter vídeo amanhã Em Cachoeirinha Vamos pra Cachoeirinha amanhã Quer dizer, eu vou Você vai estudar amanhã Sexta-feira vai ter vídeo Todo dia tem vídeo aqui, viu? Todo dia tem vídeo Sábado vai ter uma surpresa pra vocês Sábado e domingo, tá certo? Uma surpresa muito importante Muito legal pra vocês Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, pessoal Acho que não, viu? Acho que não Então, tchau Mais informações a gente passa no decorrer De outros vídeos aqui E é sempre É sempre um filme, né? Os nossos vídeos Sempre Como é que eu posso dizer, pessoal? Eu esqueci aqui O que eu ia dizer pra vocês Até breve Já vê agora Quanto mais que anda Que tem coisa pra mostrar pra vocês Vamos embora com o meu pastel Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Xavi Aventura Diretamente da cidade De Lajeiro Com mais um vídeo pra você Região Nordeste Brasileiro Até a qualquer momento Com outra cidade diferente Tchau, tchau Tchau